Aham! Quase pronto! O que está pronto, Sammy? O que é tudo isso? Ei, ei! Abaixe isso! Está bem, mas por favor explique! Não é óbvio! Eu quero pegar uma fada para provar que elas existem! O quê? Sammy, você não pode! Nenhuma fada vai permitir ser tratada assim! Precisamos oferecer uma casa bonita a uma fada. Assim ela pode vir! Hum! Uma bela casa? Bem, muito bem! Vamos lá, comece! E eu vou selecionar algumas decorações. Olá, amigos! Bem-vindos a um conto de fadas! Puf! Um conto de fadas de papelão? Bem, claro que não! Mas vamos usar papelão para fazer a casa das nossas fadas. Ah, mas é claro! Ela é tão leve e graciosa que também precisamos de uma casa assim! Pessoal! Vocês acreditam em fadas? Batam palmas e sim! Mas será melhor se apertarem o botão de like. Então saberemos com certeza quantos dos nossos amigos acreditam em fadas. E se eles deram um joinha apenas se gostarem do vídeo? Bem, ainda assim é um indicador importante. Então, o que você tem aqui? Uma inspeção de construção mágica. Oh-oh! E se eu falhar na inspeção? Está tudo em ordem, Sue. Pode continuar. Uh, que alívio! Mas as peças para casa são bastante incomuns, devo dizer. Não admira. É uma casa de conto de fadas. Depois vou buscar decorações de conto de fadas. Sammy, quem vai me ajudar? Vou chamar alguma mágica para ajudá-la. Mágica? Hum... Pessoal, mas vou precisar da sua ajuda para isso. Toquem o sininho abaixo do vídeo e deixem a magia começar. Veja, a nossa base mágica está pronta. É hora de adicionar todos os tipos de detalhes bonitos. Em cima vamos ter esta pequena torre. E também vai haver esta planta no topo. Ah, ah, o quê? Bem, as fadas adoram plantas. É para atrair a atenção delas. Sammy, é uma boa ideia. Mas o papelão não suporta o peso da sua planta. Tá bem, eu não sabia que havia limites aqui. E esse era o Samuel. O slime mais mal-humorado da história. Só mais um pouco e o nosso maravilhoso detalhe no telhado está feito. Agora vamos acrescentar mais um... Ah, minha nossa! O que está acontecendo? Su, o que está acontecendo? De onde vieram essas asas? Acho que é a mágica dos espectadores em ação. Pessoal, admitam. Quem queria que o nosso Sam se tornasse uma fada? Não, 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 não. Você entendeu tudo errado. Eu não quero ser uma fada. Eu quero pegar uma fada. Isso é mágica. Cuidado agora. Assim. Agora a nossa casa tem uma base. Acalme-se, Sammy. Você queria aprender a voar, não? Sammy? Hum, ele está calado. Espero que esteja tudo bem. Certo, vamos adicionar mais uma moldura aqui mesmo. Ah, está ficando muito bonito. Também vamos ter uma chaminé no telhado da nossa casa. Certo, certo. Assim a fada vai entender que terá uma recepção calorosa e descontraída. Sammy, você se livrou das asas? Que asas? Não havia asas. Não? Mas você... Não havia asas. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu entendo. Pessoal, se vocês gostaram da fada Sam, dê um joinha. Sam! O que é este pano? É um tapete. Coloque-o dentro. Ah, Sammy, talvez você possa procurar um tapete mais bonito? Este não? Está bem. Um momento. Parece que a habilidade de decoração do Sam às vezes falha. Suzy! Encontrei tapetes mais bonitos. Meu caro Sam, uma toalha de cozinha não é um tapete. E esta é minha camiseta? Ups! Sammy, Sammy. E a casa está ficando tão bonita? Espero que você não se esqueça das portas e janelas. Claro que não. Vamos fazê-las imediatamente. Pessoal, tenham cuidado com o cortador. E enquanto você cortava as aberturas, eu fiz a porta. Essa porta é incrível, Sammy. Vamos colá-la. Vamos lá. Tenho certeza de que você notou que eu já colei dobradiças feitas de espuma artesanal. Claro que sim. Agora a porta pode abrir e fechar facilmente. Certo, Susan. É hora de se preparar para o passo mais importante. A decoração exterior? Sim, que a força da decoração esteja conosco. Pessoal, aquela transformação de fadas mexeu com a minha cabeça. Por favor, escrevam todos os nomes de fadas dos quais se lembrem. Eu nem lembro se Ariel é uma sereia ou uma fada. Ariel é uma sereia, Sammy. E a Sininho é uma fada. Ah, certo. Que os nossos espectadores escrevam mais. Não deve haver muitos nomes de fadas. Sim, nomes de fadas são lindos. Eu me pergunto se uma fada pode ser chamada Susan? Hum, preciso pensar nisso. E você pode começar com a decoração. Sim, sim, senhor chefe. Pessoal, o Sam e eu preparamos muitas peças de decoração. Aqui temos tábuas e telhas. E até tijolos para a nossa chaminé. Precisamos colar tudo no lugar. Eu descobri que para fazer do seu nome o nome de fada, você precisa adicionar algo a ele. Hum, como o quê? Como Susanin ou Sulili. Sulili? Hum, muito incomum. Pessoal, vocês gostam? Dêem um like se sim. Uau! E eu gosto muito de como está ficando o Sulili. Você é uma verdadeira mestre das casas de fadas. Ah! Obrigada. Você tem mais alguma ideia de decoração? Sim, claro. Um momento. O Sam muda de tarefa tão rápido. E eu termino uma tarefa primeiro. Então começo com a outra. Suzy, veja, de qual você mais gosta? Hum, ambas não estão muito boas. Parece que essa transformação de fadas realmente mexeu com você, Sammy. Sim, eu preciso voltar aos meus sentidos e comer um doce. Ah, e vai ajudar? Ah, que pergunta, Su. Quando um doce não me ajudou? De fato. Os doces rapidamente trazem o Sam de volta ao seu normal. E eu vou usar essas tintas para dar à casa um visual mais acabado. E aí E aí Maravilhoso, Sammy! Assim está melhor! Tudo graças ao doce mágico! Ah, onde devo colocar? Espere um pouco! Ainda não acabei de pintar! Tudo bem! Você vai colocá-lo em algum lugar quando terminar, ok? Claro! E eu vou trazer mais uma coisa! As fadas definitivamente adoram isso! O que as fadas definitivamente amam? O que vocês acham, pessoal? Ok, a pintura está chegando ao fim! Vou adicionar um pouco mais de detalhes! Pronto! Uau! Até estou pronto para voltar às fadas! Será uma fada para viver numa casa como essa? Vamos colocar aqui o seu lindo cartaz! E podemos esperar por uma fada! Espero sinceramente que esta casa fantástica atraia a atenção da fada! Bem, só podemos deixar aí e esperar! E vocês, pessoal, podem dar um joinha para este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos! Tchau! Tchau! Sim, sim! Eu preciso adicionar mais uma coisa! Feito! Hehehehe! Tchau! Legenda Adriana Zanotto